Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar para que você aprenda de uma vez por todas, para que você não fique mais perguntando a outras pessoas, para que não tenha mais dúvidas na hora que você vai assistir um vídeo aqui no YouTube, e você não conhecer aqueles ícones que ficam abaixo do vídeo, que é o de play, o de pausar, o de passar para um próximo vídeo, para você aumentar e diminuir o volume do vídeo, eu quero te mostrar exatamente para que servem aqueles ícones ali embaixo, e quais os recursos, as funções que você tem, às vezes de melhorar a qualidade do vídeo, de aumentar a velocidade do vídeo ali, a gente consegue fazer isso. Então eu quero te mostrar para que você realmente conheça, para que você saiba já de uma vez por todas, para que você não fique mais perguntando a outras pessoas, na hora que acontecer algum imprevisto, e você não saber como resolver. Porque a partir de agora eu tenho certeza que você vai. Mas antes de compartilhar minha tela, deixa só eu me apresentar. Me chamo Vinícius Teilo, faço parte do canal 60 Mais Digital, e estou aqui diariamente trazendo conteúdos relacionados ao seu computador, para que você passe a utilizá-lo sem medo, sem ficar dependendo de outras pessoas. E uma das formas de você utilizá-lo sem ficar dependendo de outras pessoas, é adquirindo conhecimento. É você conhecer principalmente os ícones, as funções, alguns recursos, que o seu computador disponibiliza para você. E o YouTube é um site, um aplicativo que você consegue acessar através do seu computador. E ele tem vários recursos importantes aqui, para que você utilize da melhor maneira. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui agora com você. Eu já estou aqui com um vídeo aqui no YouTube, já está aqui. Esse daqui é um vídeo que está acontecendo, foi uma live que eu fiz, que está no canal 60 Mais Digital no YouTube. E olha só, aqui embaixo ele tem alguns ícones aqui embaixo, está vendo? Tem alguns desenhos, algumas formas, você pode chamar da forma que você quiser, mas isso aqui são alguns ícones, para que você realize determinadas funções. Alguns ícones aqui, eles são universais. Por que eu falo que eles são universais? Por exemplo, esse primeiro ícone aqui, que é uma setinha para o lado direito, ele significa o quê? Play. Em qualquer controle de som, em qualquer lugarzinho, você vai ver esse íconezinho, que é para você dar play, que é para tocar alguma coisa, para rolar alguma coisa. Nesse caso, quando eu apertar nele, ele vai se transformar no pause. Apertei, o vídeo vai começar a rolar aqui e ele vira o símbolozinho do pause, que se eu apertar novamente, ele pausa o vídeo e volta a aparecer o símbolozinho de play. O que está ao lado, esse daqui, é o mesmo símbolozinho do play, mas com um tracinho aqui do lado, quando a gente para o mouse aqui, ele dá o quê? Ele nos leva para o próximo vídeo, é para eu passar esse vídeo e ele me levar para o próximo vídeo, o próximo que vai estar automaticamente aqui configurado no YouTube. Isso daqui é automático, tá? Quando você apertar nele, ele vai me levar para o próximo vídeo. Outro ícone muito importante é esse aqui do lado, ó, esse aqui do lado. E ele é o quê? É um alto-falante. E só da gente passar o mouse por ele, ó, ele já libera do lado, ó, tirei o mouse, passei novamente por cima. Ele já libera do lado aqui uma linha branca com uma bolinha, que é para a gente apertar e arrastar para diminuir ou aumentar o volume. Então, por aqui você regula o volume do seu vídeo do YouTube. Outro muito importante é esse daqui, ó. Esse daqui significa aqui dentro, reprodução automática. O que seria reprodução automática? Você está assistindo esse vídeo aqui agora, nós estamos assistindo ele. Assim que acabar esse vídeo, o YouTube vai reproduzir automaticamente o próximo vídeo aqui da sequência que vai entrar. Tá? Então, esse íconezinho é para isso. Se eu apertar nele e desativar, o que que aparece ali, ó? A reprodução automática está desativada. Quando acabar esse vídeo, o YouTube não vai rolar, né? Não vai tocar mais nada. Ele vai parar aqui nesse vídeo e não vai rolar mais nenhum vídeo na sequência. Você vai ter que selecionar o que você quer. Tá bom? Então, eu normalmente deixo ativo, porque quando eu assisto determinados temas, ele vai me jogar automaticamente um tema parecido, tá? Ou um próximo vídeo do mesmo canal que eu estou assistindo. Esse daqui, ó. Esse daqui é um íconezinho de legendas. E quando eu aperto nele, nem apertar, é só passar o mouse, ele me fala. Legendas ocultas, né? Onde eu posso, se eu aperto, ó. Eu posso ativar as legendas, ó. Tá aqui, ó. Ativar a legenda e se eu apertar novamente nele, ó. Ele desliga a legenda. Aqui ele está me dando a opção, ó. Que é alterar as configurações de legenda. É aqui embaixo. Eu vou dispensar nesse momento, tá? Mas esse íconezinho aqui é para isso. É para ativar ou desativar a legenda do vídeo. Já esse daqui, que é uma engrenagenzinha, ele é universal. Ele é um símbolo universal. Sempre que você vê essa engrenagem em qualquer site, em qualquer aplicativo, ele vai ser para mais configurações. Quando eu aperto nele, ó. Ele me dá configurações de legendas, que eu já mostrei anteriormente, mas ele aqui está mais aprofundado. Ele me dá velocidade de reprodução e embaixo qualidade. Vamos aqui para velocidade de reprodução. Quando eu aperto em velocidade de reprodução, ele me dá o normal, que é o normal. Nós estamos aqui assistindo de forma normal. O vídeo está rolando na voz normal ali da pessoa. Se eu coloco 0.75, 0.5 ou 0.25, ele vai diminuir a velocidade do vídeo. E se eu coloco 1.25, 1.5, 1.75 ou 2, ele vai aumentar a velocidade em que o vídeo vai rolar. Lembrando que esse daqui não vale para quando é uma live, para quando a aula está ao vivo. O ao vivo você não consegue acelerar, concorda? Como é que você vai acelerar algo que ainda não aconteceu, ainda está acontecendo? Esse daqui só funciona quando a aula já está gravada e está disponível para você reassistir. Então você pode escolher aqui e ir alternando na velocidade que você preferir. Eu vou voltar aqui e na qualidade ele é muito importante. Quando eu aperto aqui em qualidade, o meu está no automático. O que é o automático? Ele vai selecionar automaticamente a qualidade do vídeo de acordo com a capacidade da sua internet. Então ele vai selecionar automaticamente. Se a sua internet estiver ruim em determinados momentos, a qualidade do vídeo vai diminuir muito. Podendo até ficar de uma forma que você não enxergue tão bem os ícones. Então eu particularmente utilizo muito na forma automática. Porque a minha internet é muito boa. Então ela varia entre 720p e 1080p, que é a qualidade em HD do vídeo. Então o meu varia normalmente entre eles. Mas você pode escolher qualquer um deles aqui que ele vai sempre carregar na qualidade que você escolher. E por último aqui nós temos as formas de visualização do vídeo. Esses três aqui. E ele varia entre um quadradinho pequenininho aqui do lado. Onde iria ficar um vídeo pequenininho, um quadradinho aqui com um vídeo rolando. Esse segundo aqui é o modo teatro. Onde a tela que o vídeo iria estender aqui quase na tela inteira. É o modo teatro que eles chamam. E esse último ícone aqui, esse último aqui que é um quadradinho aqui, ele vai estender na tela inteira. Eu vou apertar em todos eles para você ver. Deixa eu só movimentar a minha foto aqui para o lado. Para facilitar. Vou apertar no primeiro aqui. Olha só como é que ele fica. Apertei. Olha lá. Ele fica aqui. Ele joga o vídeo para cá. E aí eu consigo navegar aqui tranquilamente pelo YouTube aqui. Tranquilamente. Fazer as pesquisas aqui no YouTube como eu estava fazendo. Para eu voltar, é só eu vir com o mouse aqui na frente. E apertar nesse ícone aqui. Expandir. Apertei. Agora eu vou vir aqui no segundo ícone que é com relação à visualização aqui do vídeo. Apertei e olha lá como é que ele ficou. Está vendo? Ele estendeu mais a tela e deixou a parte de comentários aqui do ladinho. Está vendo? Esse é o modo teatro. E se eu quero estender para a tela inteira, eu aperto no último ícone que está aqui. Apertei. E ele vai colocar o vídeo na tela inteira. Ele vai desprezar. Ele vai retirar ali os comentários ali no chat e vai deixar somente o vídeo para que você assista. Para você retirar, você vai lá no mesmo ícone. Aperta. Apertei. E ele vai voltar para o modo anterior. Então, essas aqui são as funções desses ícones que eu acabei de falar para vocês. E cada um tem a sua importância. Cada um ali tem a sua função. E vai te auxiliar na hora de você assistir o seu vídeo. Na hora de você aprender. Na hora de você estudar. Eu tenho certeza que com essas informações vai melhorar a forma que você visualiza. A forma que você assiste os vídeos no YouTube. Está bom? E olha só. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Está bom? E se possível, você até compartilhar com outras pessoas que você entende que precisa aprender sobre essas funções. Que precisa passar a utilizar o computador ou o notebook sem ficar dependendo dos outros. E aí Obrigado.